Música 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 Eu tô perdido, sem mais nem mais Vem na porta da sua casa Eu tô pedindo Tanto um abraço E um pouquinho no braço Ligando as corridas do teu gol As fortes restos me interessam Pequenas poções de ilusão Pequenas inteiras me interessam Me interessam Eu tô pedindo Tanto uma voz Que deve estar com que ela Só um pouquinho De poder ser Tanto um abraço do meu lado E um pouco no braço E um pouco no braço E um pouco no braço As fortes restos me interessam Pequenas poções de ilusão Pequenas poções de ilusão Pequenas poções de ilusão Veja a sessão Me interessam Me interessam Pequenas poções de ilusão 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 A lua inteira agora é muito negro Ouvindo as vozes do meu rádio São quatro círculos, não escuto o deserto do céu Quero um machado pra quebrar o tigero Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vem de voltar Não é mais o tempo, mas está em seu lugar Sempre está lá e vem de voltar O todo tem a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo Se eu te ouvir o meu rádio E eu te ouvir o meu rádio A lua lá de escuro é sempre igual A lua lá de escuro é sempre igual O todo tem a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vim a lua se está lá E vem de voltar e vem de voltar Não é mais o mesmo, mas está em seu lugar Sempre está lá e vem de voltar E vem de voltar e vem de voltar Não é mais o mesmo, mas está em seu lugar Não é mais o mesmo, mas está em seu lugar Não é mais o mesmo, mas está em seu lugar Aplausos 1, 2, 1, 2, 3, 2 Se as meninas do menor não olham mais pra mim Eu uso óculos E volta e meia eu estou com meu carro Que mais conta não, eu tô sem óculos Se eu tô na liga, apanho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô na liga, eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Atrás do seu dedo, você não quer negar O poo-oi-oi-oi olo O poo-oi olo-oi-oi olo É necessário e dizer Eu nunca fui tão Eu não E era mais fácil se eu tentar esvanejar de intelectual Porra aqui Se eu te disser menino, você não acreditava em mim Mas a verdade é que eu não vou sentir óculos Eu não acredito assim Por que você não olha pra mim? Me diz o que que eu quero te mal Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente tem um cara negado Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente tem um cara negado Por que você não olha pra mim? O que é isso? 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 O que é isso?